Horda um poema do meu coração Vou cantar-vos, ourei, esta minha canção De saudade do meu idoso, dizia uma voz Este é meu filho amado Escutem sempre o que eles dizem Sois tão belo, o mais belo Que nos filhos, nos homens Porque Deus para sempre os deu sua atenção Então da nuvem luminosa, dizia uma voz Este é meu filho amado Escutem sempre o que eles dizem Levai vossa espada de glória no flanco Herói valoroso, no vosso esplendor E som da nuvem luminosa, dizia uma voz Seram meu filho amado Escutem sempre o que eles dizem Saí para lutar no carro de guerra Em defesa da fé, da justiça e verdade Em defesa da fé, da justiça e verdade Então da nuvem luminosa, dizia uma voz Este é meu filho amado Este é meu filho amado Escutem sempre o que eles dizem Vosso trono, ó Deus Vosso trono, ó Deus É certo sem fim Vosso certo, certo real É sinal de justiça Tão da nuvem luminosa, dizia uma voz Vosso trono, ó Deus Este é meu filho amado Este é meu filho amado Escutem sempre o que eles dizem Oza mais a justiça E rodeais a maldade É por isso que Deus Os uniu com seu ódio Tão da nuvem luminosa, dizia uma voz Este é meu filho amado Escutem sempre o que eles dizem